De volta com o nosso Tá Na Moda Decoração e hoje nós estamos começando nosso quadro de maneira diferente nosso querido arquiteto Aristeu está viajando mas semana que vem ele estará conosco novamente Olá pessoal, estou aqui em Santiago, capital do Chile por isso, essa semana não vou estar presente no quadro Tá Na Moda mas me aguarde na próxima semana que estarei aí com tudo Assuma aí Álvaro, um grande beijo, até, tchau tchau, fui! Então temos um convidado especial para a nossa matéria de hoje eu estou com o arquiteto Álvaro de Lima Castro ele que é arquiteto há mais de 25 anos, 15 e em Tapetininga tudo bem Álvaro? Tudo bem Fernanda E também estou com o Jefton Duarte, proprietário aqui da Porto Belo Shopping nós temos uma matéria interessante para vocês o Álvaro vai contar para a gente qual é o assunto que vamos abordar hoje Álvaro Fernanda, hoje nós vamos falar sobre concreto, sobre revestimento, padrão concreto Eu tenho observado que o concreto, não sei se vocês têm notado, o concreto está voltando à moda não só o concreto, mas todo tipo de revestimento mais orgânico, mais natural, amadeirado, a pedra e é muito interessante a maneira como a indústria do porcelanato responde a essa demanda oferecendo diversas opções dentro dessa textura de concreto O concreto para nós, ele é muito significativo na arquitetura brasileira então a gente tem exemplos muito fortes, que todo mundo conhece, que é o caso de Brasília e São Paulo, ele é muito emblemático na arquitetura paulistana a gente tem uma arquitetura muito própria nossa, na cidade, no estado de São Paulo que a gente chama de arquitetura brutalista tem um uso mesmo em larga escala do concreto então, se você prestar atenção na grande variedade que se usa desse material você vai encontrar concreto com texturas lisas, formas metálicas, formas de madeira cada um tem uma característica muito própria isso acontece diferente no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e é isso que nós vamos mostrar um pouquinho aqui como é que o porcelanato responde a essa demanda e aqui na Porto Belo Shopping, Jefto, a gente pode encontrar revestimentos que imitam concreto isso, na verdade eles fazem uma reprodução do concreto e em todas as suas formas, como o Álvaro falou desde um concreto que ele era feito antigamente em formas de madeira que ele tem a textura dessas formas de madeira um concreto mais pigmentado um concreto mais marcado, como se tivesse sido feito à mão mesmo e com uma grande vantagem você não precisa aí gastar muito dinheiro com toneladas qual que é a dificuldade de ter o concreto? ele é difícil de fazer o concreto, né? o concreto já houve uma época em que ele era uma coisa mais natural você não tinha essa... você não tinha opções a ele então, se imagina, para você fazer com esses edifícios dos quais nós estamos falando de concreto você tinha que fazer uma forma gigante de concreto praticamente você fazia um edifício de madeira e daí você enchia essas formas de concreto então você tem o tempo, o custo, a manutenção até o risco de trabalho então a Porto Belo teve uma solução para facilitar a nossa vida? sim, essa reprodução que a gente fala na verdade ele reproduz fielmente uma grande escala que depois nós vamos até mostrar de concreto e com facilidade de colocação o assentamento é super simples você vai ter o concreto na sua casa você vai ter o modernismo, você vai ter aquele gancho aquele link das grandes metrópoles e com a facilidade de limpeza não precisa fazer nenhum tratamento e a beleza do concreto, né? olha pessoal, como a gente falou ali na mesa agora nós vamos mostrar essas linhas de concreto da Porto Belo Shop que são exclusivas hoje a Porto Belo Shop tem três linhas principais de concreto nós temos a linha Brasília que remete à cidade de Brasília as obras do Oscar Niemeyer e é uma linha bem que puxa para o cinza, né? é o cinza em suas variações de tons mais escuros ou mais claros e em vários formatos todas essas linhas têm vários formatos a linha Sampa já vem para as grandes metrópoles já tem um link com cores de acordo com as grandes obras de São Paulo por exemplo, o Paquembu o Masp olha que interessante, Alvaro as linhas já vêm inspiradas no que você estava falando os nomes das linhas, né? e temos também a linha Concretíssima que daí tem diferentes cores, tonalidades que já é mais uma pigmentação utilizada acho que foi uma grande sacada porque o concreto ele de fato, como se falou ele tem uma variedade de tons pela receita que você usa para fazer pela forma, pela época pela exposição que ele recebe no tempo então a gente tem a possibilidade de explorar muitas variedades esse aqui é um dos meus preferidos que ele mostra na superfície a textura de uma suposta forma de madeira então tem alguns edifícios em São Paulo muito clássicos que tem essa marcação esse desenho e eu acho muito bonito ele não é cinza ele é concreto mesmo você vê a marca da forma olha esse aqui, por exemplo mesma coisa ele tem uma textura muito e se você, não é só a cor dele se você passa a mão ele tem uma textura muito legal quer dizer, isso colocado na parede colocado no piso é perfeitamente um concreto com todas aquelas vantagens que a gente falou e facilidade de execução é muito legal esse aqui já é uma ideia nova, né? da Portobello isso aqui eu costumo dizer que eu acho que isso aqui é um momento em que a Portobello foi além porque embora ele tenha uma textura bem marcada de madeira é um tipo de forma até essa colocação que tá aqui porque não é comum no uso do concreto mesmo mas eu acho bem legal é uma leitura que a Portobello da minha opinião fez ele tem diversas cores você pode fazer uma mistura e dá um efeito bem legal ou usar reto também como no banheiro que a gente tá mostrando, né? sim, sim tem ali no banheiro que nós vamos mostrar e esse aqui, esse piso? eu gostaria que você comentasse um pouquinho se você for uma ideia pra gente aqui na Ásia isso esse aqui, Fernanda é um piso é uma outra linha não tem nada a ver com o concreto que é uma linha amadeirada da Portobello mas que eu acho que fica muito legal de usar junto com o concreto a gente tem feito alguns trabalhos assim então, requadrando o ambiente com a madeira e deixando o concreto no meio quer dizer, permite... várias ideias nós estamos falando de concreto mas como o concreto é uma superfície bastante neutra você pode misturar com o que você quiser com cor, com qualquer coisa bom, então vocês conheceram um pouco mais sobre alguns revestimentos da Portobello muito obrigada, Jeff eu que agradeço a presença de vocês muito obrigada, Álvaro pela sua participação pelas suas dicas e Jeff, então pra quem quiser conhecer mais os pisos entre em contato com você, né? isso, pode nos procurar aqui na Portobello Shopping da Petininga o endereço deve estar passando aqui por baixo e também você pode acessar o site casas.portobello.com.br pra ver as ideias de todos esses pisos que é muito interessante e temos lançamentos aí já chegando essa semana aqui na loja da Petininga e aí 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 e aí